Olá, para você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Caço Agro. Um prazer ter você aqui. Desculpa por ter ficado um tempo longe de vocês. Sentiram falta? Eu senti falta de vocês. Estou aqui a partir de agora para trazer episódios falando sobre classificação e eu vou chamar isso aqui de DDS da classificação de grãos. É, aqui nós vamos discutir certos assuntos que eu vejo que é importante passar aqui para vocês, argumentar, falar o que eu acho certo, o que eu acho errado, expor a minha opinião e espero que você me acompanhe nesses novos episódios, tá? E no episódio de hoje, no DDS de hoje, sobre classificação de grãos, eu quero falar sobre vamos levar a classificação de grãos mais assim. Eu estou vendo, eu estou vendo muita gente levando a classificação de grãos como se fosse ao Deus dará, né? Vamos só passar caminhão, só fluxo. Não, não, não precisa disso aí, não, não precisa fazer isso tudo aí ao pé da letra, bonitinho. Não, vamos levar, eu só quero fluxo, né? O pátio está cheio, tem 100 caminhão, tem 200 caminhão, tem 80 caminhão e a gente precisa secar esse pátio. Então, o classificador faz só aí, né? Você sabe que está padrão, só de olhar você já sabe. Vamos levar a classificação de grão mais a sério, tá? Afinal de contas, você armazena esse grão e daqui a pouco, na classificação de inspeção, está tendo um resultado que você não esperava, aí você se desespera, né? Mas no recebimento você não se preocupou em fazer algo certo para saber realmente o que você estava tendo ali de teor de impureza, de avariado, de grão picado e percevejo. O defeito que é leve no recebimento, na expedição daqui a alguns meses pode ser grave, né? Aí você vai ser questionado aí. E você, classificador? Você, classificador, né? Faça um trabalho com mais qualidade. Faça uma amostragem como merece ser feito, uma homogeneização, um quarteamento, né? Uma classificação dos avariados. Eu estou vendo muito a ideia de, não, eu vou só passar, eu vou passar aquele desespero da classificação de um minuto e meio, dois minutos. Ah, não, porque aqui no meu armazém eu classifico em dois minutos e meio. Eu passo aqui 90 caminhão por turno, 100 caminhão por turno, gente. Classificação é coisa séria. O produto que passa pela minha mão hoje, daqui a pouco está na sua mesa, você vai estar almoçando, né? O derivado desse produto, ok? O feijão, o arroz, o óleo de soja, né? E outros mais. Mas, eu preocupo com a minha segurança alimentar e com a sua. Todo produto que passa pela minha mão, eu preocupo pra ver se não tem contaminantes, né? Não tem ali algum resíduo tóxico, alguma semente que tem toxicidade, daqui a pouco vai contaminar todo o lote e esse lote vai pro mercado. Aí você compra, acha que tá tudo bem aí. Vamos levar a classificação mais a sério. E eu estou vendo demais esse negócio de, não, vamos só passar caminhão. Nem se fala mais em alguns lugares, e vamos classificar caminhão. Não, vamos passar caminhão. A classificação agora virou o quê? Portaria? Né? Vamos classificar, vamos fazer o procedimento. Se a classificação fosse algo ao Deus dará, pra que que existe, então, o órgão oficial, o mapa e o Ministério da Agricultura se preocupando em manter as normativas atualizadas, se preocupando em manter aí, né, tudo vigente, padrão a nível Brasil, falando sobre conceitos, como deve ser feita a amostragem, como deve ser feita aí a classificação em si, o padrão de escala de gravidade. Se fosse assim, se não precisasse dessa preocupação e dessa qualidade no processo, eu classificava de um jeito que eu achava viável, o fulano e tal classificava de outro, e assim ia. Mas não, classificação é alimento, ok? O produto que passa na tua mão é alimento, não é qualquer coisa. Tá certo? Então vamos levar a classificação mais a sério. Eu estou indignado com esse conceito que eu tô vendo, de vamos passar caminhão. O que vamos passar caminhão? O que eu não trabalho na portaria? Eu trabalho na classificação. Análise, análise e qualidade, né, das características intrínsecas, extrínseca, principalmente a extrínseca, né, do que vem de fator externo, pra ver se tem alguma variada e tal. Aí tem gente... Ai, ai, tem gente certinho que queria saber pro Micássio, me dá um exemplo aí, me ajuda, me tira uma dúvida aqui, como é que eu faço pra ter um melhor fluxo na classificação, trabalhando com 25 gramas? Gente, daqui a pouco quer trabalhar com 12, daqui a pouco quer pegar 10 gramas ali, e contar quantos do 10 está variado, e assim, vai ter uma porcentagem... Meu Deus do céu! Um episódio um pouco pesado, né, pessoal? Um assunto um pouco pesado, mas eu quero trazer com vocês aqui, você que está aí do outro lado, como um DBS, uma discussão mesmo, diária, se possível. Toda semana vai ter conteúdo aqui sobre algum tema diferente, vou estar respondendo os comentários, né? Esses dias alguém chegou pra mim e falou, Cássio, o padrão de impureza é 1%, né? É 1%. Me diga uma coisa, como é que eu faço pra me dosar aqui dentro do padrão? Porque eu tenho quirela e nós estamos dosando barro. Eu quase caí descosta, né? Quase me deu um piripaco do coração aqui, porque o pessoal está pegando quirela, né? O resíduo ali da soja e tal, e está dosando barro. Pelo amor de Deus! Agora carrega na lavoura, daqui a pouco passa lá no pátio da prefeitura e joga uns 3, 4 conchadas de barro. Ai, ai, gente, não vamos deixar a classificação virar piada, pessoal. Não é porque diz lá de 1% de matéria estranha e impureza que você vai pegar barro, poxa, e dosar no meio da carga. Não, faz isso não, faz isso não. Quando se diz ali sobre matéria estranha e impureza, impureza é tudo que é derivado do produto, matéria estranha é aquilo que não é derivado, mas, poxa, é num processo normal. A colheitadeira está passando ali, e ali tem erva daninha, tem algum monte ali, algum cupim, algum buraco de tatu, e acaba pegando um pouco daquele barro, daquela terra, que mistura junto com a carga, mas num processo normal. Daqui a pouco eu vou ter que pedir a escritura da terra, o laudo de classificação, a nota ali, o romanê e a escritura. Porque estão dosando barro no meio da soja. O que é isso? Vamos levar a classificação de grãos a sério, ok? Esse é o DDS de hoje, um assunto pesado, mas um assunto preciso de ser falado. E aqui é só uma introdução, pra você ir acostumando com o que vem pela frente. Eu vou trazer muito assunto polêmico, mas também vou trazer muito assunto de ajuda, pra você que está começando agora na classificação. O canal Caço Agra é transparente, aqui a gente não tem um filtro. Eu não tenho por que ficar aqui medindo palavras, pra trazer pra vocês. Eu estou aqui mostrando a realidade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, desculpa a expressão. Então, pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Caço Agra, que assim, a verdade dita, mas não pra ofender ninguém. Eu não estou citando o nome de ninguém. Eu estou contando aquilo que eu estou vendo. Beleza? Então, você que é novato aqui, se inscreva, curte, faça parte dessa família. E você que já está aqui, coloque comentário, sugestão. Tem muito comentário que eu estou acompanhando, que eu vou trazer a resposta pra vocês. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!